Chegou a hora do nosso especialista em pets, Julinho Cazares, apresentar pra gente mais animais trabalhadores que são especialmente treinados para atuar em eventos com muitas pessoas, como feiras, festas populares e também jogos de futebol. Onde é que você está, Julinho? Conta pra gente. Fala, galera! Hoje eu tô do lado de fora do estádio do Morumbi, que daqui a pouquinho vai acontecer um jogo de futebol. São Paulo vai jogar aqui. Mas eu vim até aqui pra conhecer o trabalho da Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo e eu também fui conhecer o treinamento deles, os cuidados especiais. Tem o bem-estar animal, vacinação, alimentação de muita qualidade pra auxiliar no trabalho deles aqui em combate à violência nos estados de futebol. Já tô aqui com o Tenente da Costa, que vai nos explicar tudo sobre a Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo. Já estamos aqui pra saber tudo. Então, pra começar, eu queria saber há quanto tempo existe aqui a Cavalaria do Estado de São Paulo. O nosso regimento, a história dele se confunde com a história da própria polícia. Lá em 1831, quando foi instituída a Polícia de São Paulo, foram instituídos 30 pessoas a cavalo, 30 cavaleiros. Esse foi o nosso núcleo da formação da cavalaria. Em 1892, oficialmente, esse quartel que a gente tá aqui, o Quartel da Luz, foi construído e, a partir de então, oficialmente, a gente teve uma cavalaria na Polícia de São Paulo. O Quartel da Cavalaria. É, Tidu! Legal. E eu queria saber a importância desses animais, dos cavalos, no trabalho da Polícia Militar montada de São Paulo. Com certeza. Os cavalos, eles, diferente de uma viatura ou de uma bicicleta, outros meios que a gente tem pra fazer o policiamento, ele chama muita atenção. Então, no patrulhamento preventivo, pra mostrar que a polícia tá lá, ele é muito efetivo. Quantos cavalos vocês têm hoje aqui? Hoje nós temos por volta de 250 cavalos aqui no nosso regimento. E esse daqui é o Aquiles, que é do Tenente da Costa. Esse é seu parceiro, seu grande parceiro. Esse é meu amigo aí. Já tô há algum tempo com o Aquiles, a gente trabalhando junto. E é meu parceiro aí de lutas. Que legal. E o Aquiles tem quanto tempo já, Tenente? O Aquiles, ele tem oito anos. Oito anos? Oito anos. Tá comigo desde que tem seis anos. Qual raça que vocês utilizam aqui? Vocês usam alguma raça específica? O Aquiles mesmo, ele é um brasileiro de pismo e é uma raça que a gente opta porque é um cavalo manso, um cavalo com excelente comportamento, um cavalo corajoso, um cavalo alto. Então, são todas as características que a gente busca. Até quantos anos ele pode trabalhar aqui na Polícia Militar? Os cavalos, eles ficam conosco até por volta de 20 anos, onde eles ainda conseguem trabalhar de uma forma totalmente saudável. E depois disso é feita uma comissão pra avaliar como é que estão as condições do cavalo. E ele é aposentado aí diante dessa comissão. Agora uma dúvida minha é se vocês têm uma preferência de utilizar um cavalo macho, fêmea, pro trabalho ou é indiferente? Não, pra gente é indiferente. Nós temos fêmeas, temos machos aqui, a gente não faz essa distinção. Que legal. E aqui a gente já vê um cavalo, ele tava sendo preparado, escovado, muito bem cuidado. A gente vê que é impecável, né? A pelagem do animal, até por conta da alimentação e também dos cuidados diários, né? A gente tem cuidados diários com o cavalo, que aqui dentro a gente denomina de faxina. Então a gente faz toda essa parte de limpeza deles, a gente escova os pelos, pra pelagem ficar assim, brilhante. Então cuidamos dos cascos, cuidamos de olhos, orelhas, fazemos toda essa parte de faxina, de limpeza do cavalo, pra que o cavalo esteja o mais apresentável possível. E essa limpeza é importante fazer de quanto em quanto tempo, mais ou menos? A gente acaba fazendo aí esse ferrageamento que a gente fala, que é toda essa troca que envolve essa limpeza e correção, de 15 em 15 dias, por volta mais ou menos desse padrão. É um processo que é indolor e que vai conservar a saúde dos cavalos, do casco e, consequentemente, do cavalo vai aumentar e muito a qualidade de vida deles. Legal! Pô, gente, a gente tá entrando aqui na área veterinária agora e aqui eles fazem todos os procedimentos de vacinação, de medicamentos, né? No caso, já tem um cavalo que tá aqui sendo medicado e aqui ele tá com machucadinho. O que aconteceu nesse caso aqui, Tenente? É, no caso aqui, esse cavalo, ele escorregou e acabou ralando um pouquinho do braço. Aqui a gente tem uma assistência que é 24 horas. Temos uma equipe de enfermeiros veterinários, que também passam por uma formação de três meses especializada nisso. Temos médicos veterinários, então uma equipe multidisciplinar pra realmente fazer esse cuidado. Um cuidado de clínico, um cuidado pronto-socorro, o que for possível pros cavalos, a gente consegue esse atendimento aqui. Tenente Porcina, prazer. Prazer, Tenente Porcina. Vai ser um prazer falar com você agora sobre a doma desses animais, sobre o treinamento deles, né? Eu queria saber, principalmente, com quanto tempo eles chegam aqui, se eles vêm de outra fazenda, se eles vêm filhotes, potros ainda, né? E como começa esse contato, esse primeiro contato com os seres humanos, porque eles vêm pra cá bem cruz, né, na verdade? Sim, exatamente. A gente tem um convênio com a Secretaria da Agricultura que a gente adquire os cavalos que eles produzem lá na cidade de Colina. Tem uma fazenda lá, então, por volta dos três anos e meio, os cavalos já são cedidos pra gente. E eles chegam aqui sem contato nenhum com o ser humano. Bom, Tenente, qual agora o treinamento que a gente vai acompanhar aqui? A gente vai fazer uma breve ambientação dos cavalos aqui no caso que são os obstáculos. Normalmente, na natureza, o cavalo, ele tende a ser presa, né? Então, por esse motivo, ele tá sempre tentando fugir e não enfrentar o perigo. E a gente consegue reverter esse instinto do cavalo através do treinamento. E essas dificuldades que a gente coloca aqui na pista é justamente pro cavalo se adaptar nesse sentido. E tem vários obstáculos com cores diferentes, né? Às vezes bate um vento, faz um barulho específico. Isso. E isso é pra meio que dessensibilizar o cavalo mesmo, né? É tirar essa sensibilidade excessiva com os fatores externos, pra ele ficar um pouco mais tolerante às coisas ao redor dele. E não ter medo, né? Os cavalos com os policiais militares, eles ficam numa posição muito alinhada, né? Isso também faz parte do treinamento? Ou cada cavaleiro coloca ali o cavalo numa posição que mais acha confortável? Não, tudo é um treinamento. No estágio, normalmente, a equipe fica dividida em esquadras, que são seis cavalos. A composição com seis cavalos. E essa formação que fica em linha é justamente pra se tornar mais visível e ter um impacto psicológico maior na multidão. Então, tenente, a gente pode chegar ali perto como se eu fosse um torcedor num dia de jogo, chegar perto deles, olhar de perto. Claro, não tocar, né? Sem uma permissão, mas chegar perto aqui. Pode se aproximar. Eles só vão agir de forma diferente se o cavaleiro comandar isso. Agora, tenente, eu vejo bastante, às vezes, quando tá uma confusão na frente do estádio, uma movimentação mais agressiva, que muitas vezes os cavalos fazem um movimento ali um pouco mais agressivo, até marchando, né? Me parece que eles estão marchando ali pra fazer um processo de dispersão. É isso mesmo? Tem um processo de treinamento pra isso? Isso mesmo. Só a mobilização da tropa, de movimentar ela pra um lado e pro outro, na andadura de trote, por vezes ao galope, só isso já causa um impacto psicológico que, por si só, já acaba com a confusão. Em 2019, foi realizado aqui no Regimento Operação Quiron, que no batalhão central aqui, teve a redução de mais de 80% de roubos e furtas transeuntes, justamente com a presença da cavalaria. Aí é só. Bom, agora a gente vai fazer uma demonstração aqui, uma simulação, os cavalos passando entre a gente e a gente vai ficar parado aqui numa boa, né? Isso, isso pra demonstrar o nível de docilidade em treinamento dos cavalos. A gente pode permanecer aqui como estivesse na cidade, estivesse passando próximo da gente e nada vai acontecer. Lembrando que isso vale pra nós dois, uma quantidade de 100 pessoas, 2 mil pessoas, e eles vão se comportar sempre da mesma forma. Legal, então vamos ver. Frente ao passo, marche. E aí você me fala a sensação que você vai ter nesse momento aqui. É, realmente é... Dá uma sensação de medo, né? Porque é um animal muito grande e a gente tenta ficar sempre, né, muito parado, sem ter um comportamento mais agitado perto do cavalo. Então, essa é a sensação que traz quando tá numa multidão muito grande, num jogo, duas, três mil pessoas, né? Exatamente. Galera, eu pude acompanhar todo o trabalho aqui, cuidado com todos os cavalos, mas hoje tem jogo do São Paulo no estádio do Morumbi. Tô aqui com a tenente Gabriela que vai contar um pouquinho como é esse processo de preparação pros cavalos irem e trabalharem durante o jogo. Como é esse processo agora que a gente tá acompanhando até a chegada lá no estádio? Bom, então, primeiramente, né, a gente chega aqui no quartel, faz a conferência dos cavalos, cada policial é responsável pelo seu animal. Então, a obrigação deles é estar indo lá, verificando se o cavalo está bem, preparando o material, né, os equipamentos, verificando ferradura. Depois que faz todo esse trabalho, esse primeiro contato com o cavalo, vai soltar ele, vai tirar a energia, né, pro cavalo, às vezes, tá parado, então, pra tirar um pouco da energia dele, limpar, fazer a limpeza do animal. E depois disso, a gente coloca o material, coloca a sela e inicia o embarque aqui com os nossos bigs, né, que a gente chama, os nossos caminhões de transporte. Tem ventilação adequada pra eles, tem a câmera que a gente consegue ver lá de dentro do caminhão se eles estão todos bem até chegar lá no estádio. Bom, tenente, a gente chegou aqui com duas horas de antecedência, né, com os cavalos, e eu queria saber quantos cavalos vieram dessa vez, que eu vi que veio um time bem grande aqui, né? Isso, nós chegamos com duas horas, justamente pra pegar, acompanhar a chegada das delegações, né, e o momento que os torcedores também estão chegando. Os 20 cavalos a gente tá utilizando hoje, a gente faz uma estimativa de acordo com o público e também da natureza do jogo. Então, se é um jogo mais tenso, a gente manda mais cavalos, se é um jogo um pouco mais tranquilo, a gente consegue mandar uma quantidade menor. Eu quero saber agora, tenente, qual que é o procedimento que vocês vão fazer aqui? Bom, então, agora que nós chegamos no estádio, né, preparamos os cavalos, e agora a gente vai fazer a distensão. Nesse momento a gente passa, né, ao redor do estádio, por dois motivos. Uma é pra gente fazer a ambientação dos nossos cavalos, né, eles verem o ambiente, reconhecerem, fazer um aquecimento rápido, e também uma demonstração de força pros torcedores que estão aqui, pra verem que a cavalaria estará no estádio atuando, se necessário, né? Agora, tenente, depois da distensão que eles já fizeram, qual é a função deles nesse momento e como vai ser dividida a equipe? Então, a gente, todo jogo a gente faz um contato com o comandante do policiamento a pé e verifica os pontos mais críticos, né? Via de regra, a gente fica na divisão da torcida visitante, que é um ponto crítico, né, de encontro de torcidas aí, próximo à torcida organizada, e nos portões principais aqui, que também tem bastante quantidade de pessoas. E agora eu queria saber, também por um outro lado, tem algo muito positivo, muito interessante, que todo mundo que passa aqui olha pro cavalo, abre um sorriso, crianças no colo querendo tirar foto, passar a mão nele, então isso é muito legal, atrai as pessoas pra próximo do cavalo e da equipe também, né? É, o cavalo, ele já chama atenção, por ser um animal no meio de um contexto urbano, então já tem essa diferenciação e é um animal totalmente carismático, então as pessoas se aproximam, vêm na curiosidade, o cavalo oferece receptividade, né, de querer interagir, então isso vai aproximando as pessoas que estão próximas pra vir com a gente também. Queria agradecer você, a Polícia Militar, a cavalaria montada, vocês podem ter certeza que eu pessoalmente fui lá acompanhar e vi o tratamento que eles têm com os animais, que é muito importante, e eu conheci um pouquinho dos bastidores, então queria te parabenizar e agradecer a atenção comigo aqui e com toda a equipe, eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa matéria e gostou de acompanhar o trabalho incrível desses animais. Nós que agradecemos, estamos sempre de portas abertas pra vocês, e pro público quiser visitar também a cavalaria, só procurar a gente lá, estamos de portas abertas. É isso aí, fica a dica. E essa foi mais uma matéria especial aqui pro Hoje em Dia, em breve a gente vai trazer mais novidades pra vocês toda semana aqui. Fechou? Valeu e até mais! Excelente o trabalho do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo. Parabéns, Julinho! Parabéns, Julinho! Obrigado.